Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6. Queridas, queridos e querides, a Polícia Federal encerrou o inquérito da facada em Bolsonaro, fim do inquérito, ponto final, anunciou o André Rodrigues, o diretor da PF, na manhã desta terça-feira. Ele disse o seguinte, abre aspas, Adélio agiu sozinho, é a conclusão do inquérito, ponto final, ponto final ficou por minha conta aqui, e ao mesmo tempo que fez esse anúncio, ele também anunciou que os agentes da Polícia Federal estavam cumprindo mandados de busca e apreensão contra Fernando Costa Oliveira Magalhães, um dos advogados, veja, o Adélio tinha mais de um bom advogado, que integrou a defesa do autor da facada em Bolsonaro. A matéria é do Plínio Teodoro, está no site da Revista Fórum, o site que trabalha 22 horas por dia. Só tiramos duas horas de folga entre meia-noite e duas da manhã. Até meia-noite a gente funciona, com o encerramento ali sendo feito pelo Rafael e pelo Henrique, e às duas da manhã Ivan Longo já está de pé fazendo as primeiras matérias do site lá desde Berlim, da Alemanha, ele começa a atualizar o site e mandam lá do B, que você pode entrar no site e se inscrever para receber fresquinho, lindão, todos os dias às sete da manhã para quem lê a fórum. Bom, como disse, a informação foi divulgada pelo Andrei no Café da Manhã com jornalistas hoje e ele fala que após a retomada de investigações para identificar possíveis envolvidos no atentado, porque esse processo, durante o governo do Bolsonaro, o processo do Adélio virou uma zona. Eles tentaram, de qualquer jeito, criar uma história que interessasse ao grupo político do fascismo, do bolsonarismo, e nesses vai e vens não se chegava, não conseguiu se forçar uma narrativa que fosse adequada aos interesses da familícia e ficou por isso mesmo. E agora, depois do governo Lula ter assumido, se retomou o inquérito e aí pode-se dizer que as investigações chegaram à conclusão de que esse atentado foi uma iniciativa de lúbio solitário do Adélio. E a APS concluiu que só houve um responsável pelo ataque que já foi condenado e já foi preso. Agora tem-se aí a história de que esse advogado, o Fernando Costa Oliveira Magalhães, que integrou a defesa do Adélio, teria ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. E o Andrei disse, o advogado é ligado ao crime organizado. Mas não há nenhuma vinculação desse advogado com a tentativa de assassinato do ex-presidente. Nós informamos ao judiciário sugerindo o arquivamento dessa parte do inquérito, que era uma forçação de barra que o bolsonarismo tentava fazer, se embrenhando ali na APF para ter uma conclusão que, olha, o PCC tentou matar Bolsonaro. Não é verdade. Na nota, a APF diz que durante as diligências foram cumpridos mandados de busca e apreensão para nova análise de equipamentos eletrônicos e documentos. A diligência é realizada hoje pela manhã contra esse advogado. Outros possíveis delitos foram descobertos relacionados aos advogados de defesa do envolvido no ataque, mas sem qualquer ligação com os fatos investigados. Com o fim das investigações, a APF vai pedir o arquivamento do inquérito, já que Adélio está internado no Presídio Federal de Campo Grande desde 2018. Abre aspas, o relatório final foi apresentado atendendo as novas solicitações do Ministério Público Federal e agora aguarda a manifestação do juízo. A Polícia Federal manifestou-se pelo arquivamento do inquérito, diz a APF lá. Essa história do PCC, dois inquéritos já haviam revelado que o Adélio agiu sozinho, que ele não tinha pleno domínio das faculdades mentais. No novo inquérito, aberto após insistência do Bolsonaro, a diretoria de inteligência ADIP da APF constatou, por repetidos laudos psiquiátricos, a insanidade mental de Adélio. Responsável pelo inquérito, o delegado Martim Botaro é um dos principais especialistas em PCC da Polícia Federal e identificou os indícios que apontam pagamentos da facção criminosa ao advogado, Oliveira Magalhães. Entre eles, há o pagamento fracionado de 315 mil realizados em 2020, dois anos após a facada por pessoas supostamente ligadas ao PCC para uma empresa no nome Magalhães. O registro foi obtido pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF. Vejam bem, temos aí o fim dessa história, muitas especulações. Agora, investigações da APF concluem que sim, houve a facada, ela existiu, Bolsonaro foi atingido pelo Adélio, não se tratou aí, digamos, de uma fakeada, houve a facada e a facada foi uma ação de um lobo solitário, uma pessoa com problemas psiquiátricos e que não envolveu nenhuma articulação como o bolsonarismo gosta também de atribuir aos partidos políticos de esquerda. Adélio agiu sozinho. Encerra-se mais um capítulo deste episódio terrível, terrível para a democracia, porque se não fosse essa facada, provavelmente não haveria vitória de Bolsonaro em 2018. A partir dali é que ele cresce, dispara nas pesquisas. Até aquele momento, Haddad já tinha se recuperado e tudo indicava que passaria e terminaria em primeiro lugar aquele primeiro turno de 2018. Temos aqui um superchat generoso do Luiz Carlos Reis. Acho interessante colocar outros elementos na discussão da greve. Orçamento anual da UCLA, está falando da greve dos professores, 4,5 bilhões, salário no ensino fundamental e médio superior, comparar salário de um professor titular com mais de 40 anos de atividade versus salários inicial do executivo, legislativo e judiciário. Muito boa comparação. E com este superchat lido aqui, já que estávamos no final aqui do Fórums e Meia, agradeço e encerro mais um Fala ou Vai. E digo para vocês, fiquei feliz demais com a presença de 495 pessoas no nosso curso de Como Derrotar o Fascismo, o meu e do Sérgio Amadeu, mais de 1.050 inscritos, 1.075 inscritos. Uma maravilha, um resultado. E por isso vamos repetir a aula. Vamos repetir, sim, no dia 17, às 19 horas, segunda-feira que vem, eu e o Sérgio Amadeu repetiramos a aula. Se inscreva nos links que estarão sendo distribuídos aí pelas redes da Fórum e pelo site da Fórum. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Beijos, beijos e beijos e beijos.